Se você quer me seguir, não é seguro Você não vai me trancar num quarto escuro Às vezes parece até que a gente deu um nó Hoje eu quero sair só Você não vai me acertar a queimar roupa Não, 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 não Vem cá, me deixa eu fugir Me beija a boca Às vezes parece até que a gente deu um nó Hoje eu quero sair só Não demore, eu tô de volta Tchau Vai ver se eu tô lá na esquina devo estar Tchau Já deu minha hora e eu não posso ficar A lua me chama, eu tenho que ir pra rua A lua me chama, eu tenho que ir pra rua Você não vai me acertar a queimar roupa Vem cá, me deixa fugir Me beija a boca Às vezes parece até que a gente deu um nó Hoje eu quero sair só Não, 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 não Não demore, eu tô de volta Tchau Vai ver se eu tô lá na esquina devo estar Tchau Já deu minha hora e eu não posso ficar Tchau A lua me chama, eu tenho que ir pra rua A lua me chama, eu tenho que ir pra rua Tchau Vai ver se eu tô lá na esquina devo estar Já deu minha hora e eu não posso ficar A lua me chama, a lua me chama A lua me chama, eu tenho que ir pra rua A lua me chama, eu tenho que ir pra rua A lua me chama, eu tenho que ir pro ginomia A lua me chama, eu mimi Tchau